Nós temos o trilho de Teresina a Luiz Corrêa, nós temos a máquina, o metrô que é parado sábado e domingo. Se esse metrô está parado sábado e domingo, ele não está gerando riqueza. Então se nós temos o trilho e nós temos a máquina metrô, por que então o nosso governo não leva o metrô ao sábado e domingo? Sai daqui, por exemplo, quatro e meia da manhã, nove e meia vai estar em Panaíba. Se você rodar mesmo a cinquenta quilômetros, como é o horário, e você vai percorrer trezentos e cinquenta quilômetros, mesmo quatrocentos quilômetros chegando a Luiz Corrêa, que não chega a isso, uns trezentos e setenta quilômetros no máximo, você vai rodar menos de quatro horas. Como tem as paradas, que é a proposta para em Altos, Campo Maior, Piripiri e Piracuruca, mesmo que você gaste quinze minutos em cada parada, você vai ter uma hora. Então você já joga essa hora mais para frente. Se você tem tudo isso, por que não realizar? Imagine que nós temos muitas empresas de ônibus levando turistas para Luiz Corrêa, muitos deles até às vezes com pneus desgastados. Nas excursões. Nas excursões. Aí você, piauiense, de toda essa região vai ter o trem turístico. Se é o governador, aqui eu faço um apelo, e o senhor já prometeu, o senhor tem a máquina, que é o metrô, e o senhor tem o trilho no ponto para viajar, vamos fazer o trem chegar a Luiz Corrêa?